É o R15 caralho Seu lado abusivo só me traz constrangimento Nem posso negar, tem que te dar nesse tormento Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Hoje tem rife na favela, hoje o balê vai pro cá Hoje o pai tá atrás, já tá procurando as ponta pra me socar Hoje, hoje é sem perreco e eu vou falar pra tu mulher Vai tomar na jota, vai tomar no cu Vai tomar na jota, vai tomar no cu Putara é sacanagem, quer dizer que elas gostam E o Luquinhas mandando pra tu Vai tomar na jota, vai tomar no cu É o R15 caralho Seu lado abusivo só me traz constrangimento Nem posso negar, tem que te dar nesse tormento Tô fingindo orgasmo e fingindo sentimento Hoje tem rife na favela, hoje o balê vai pro cá Hoje o pai tá atrás, já tá procurando as ponta pra me socar Hoje, hoje é sem perreco e eu vou falar pra tu mulher Vai tomar na jota, vai tomar no cu Vai tomar na jota, vai tomar no cu Putara é sacanagem, quer dizer que elas gostam E o Luquinhas mandando pra tu Vai tomar na jota, vai tomar no cu